Vídeo reclamação, quem mandou foi o Ademir, porque os moradores lá do bairro Residencial Paineiras, eles estão solicitando um serviço que ficou em aberto. O Ademir, ele explica bem ali, foi feito um conserto num vazamento e não foi finalizado, já faz um tempinho, né Ademir? Vamos ouvir. Boa noite, Neto. Boa noite, Maria. Eu tô aqui no Residencial Paineiras. A reclamação é a seguinte, Neto, é uns quase quatro meses atrás, achou um vazamento aqui em frente da minha casa. O vazamento, eu estava aqui, ficou um tempo aqui na rua, né? Eles vieram e consertaram. O calçado foi quebrado pra fazer o conserto, pra fazer quase quatro meses, cara. Quatro meses. Tá aqui a calçada, ó. Quatro meses assim fazer, foi quebrado e a minha calçada tá assim. Tá certo, meu amigo? Veja pra nós aí, por favor. Um abraço, Maria, né? A toda a equipe. Aí do Pira, se cabe agora. Estamos juntos aí. Valeu, meu amigo, é isso aí. Estamos juntos. Reclamação, então, Residencial Paineiras. Um detalhe pra você, ele tá mostrando, tá vendo só? Quer dizer, tem que deixar em ordem, né? Sim. Foi feito o que precisava ser feito, mas tem que deixar em ordem, com toda certeza, né? Nós vamos entrar em contato? Maria, já tem resposta? Já temos, viu, Neto? Olha só, aí, aliás, é uma boa notícia, Ademir. Vou pedir até pra você observar aí, né? É, bem na frente da sua casa, você vai ver, né? O Serviço Municipal de Água Esgoto tá informando a gente que esse serviço tá incluso já na programação de sexta-feira, dia 14, tá bom? Então, por favor, Ademir e moradores ali, né? Da rua Silvio Ometo, por favor, assim que o serviço for finalizado, nos avise também e manda pra gente, se puder, filmagem também ou foto, já tudo organizado aí, tudo bem fechadinho, bem finalizado, tá? Vou avisar você pra fazer como o Ademir, de repente ter um problema aí na sua rua, no seu bairro, que tá incomodando, já faz um tempo, né? Faz um vídeo, se você conseguir fazer vídeo, se não pode ser foto mesmo, mande aqui pra gente, é sempre muito importante que você ligue um 5-6 pra abrir um protocolo, porque as reclamações, elas são feitas, demandas conforme o 5-6, né Neto? As prioridades são o 5-6. Isso também é pra CPFL, pra qualquer serviço que você vá solicitar de conserto, você precisa abrir um protocolo primeiro, primeiro, porque são as prioridades, são as que tem protocolo. E depois você pode mandar aqui pra gente também, que daí a gente reforça o pedido. E daí adianta, né Neto? É exatamente isso que a Maria falou. Conte conosco, com toda certeza, faça o 5-6 e se não for resolvido, pode entrar em contato conosco, que a gente tá aqui justamente pra dar voz para a população. Vídeo reclamação.